E essa questão que você comentou da parte mental do tênis, isso é... no tênis é absurdo, né? Porque a gente pega atletas profissionais como a Sabalenca, por exemplo, que tem problema no saque, né? No último grande zan lá, perdeu mais de três games só de saque. E é um nível absurdo, né? Tá no ranking entre as dez primeiras da WPA. O tênis tem muito essa questão de autoconfiança na quadra, né? Você tem. Isso é tudo, né? Acho que a parte mental aí, nesse alto nível, é o que faz a diferença, né? Quantos tenistas na hora do match point, né? Quem é que vai esquecer o Federer ter perdido aquele título de Wimbledon com 40, 15 saques dele? Foi pro Djokovic, né? Foi pro Djokovic, né? Então, nessa hora ali, o braço segura um pouco. É inevitável você pensar que aquele ponto vale um título, vale mais um Grand Slam, entendeu? Então, você vê ontem o Alcaraz, no primeiro match point dele, ele mandou uma bola super fora, né? Vem tudo. Não tem como não pensar que você vai ser o campeão do mundo, que você vai ganhar um Grand Slam pela primeira vez, né? Então, é quem controla melhor, né? Essas emoções, porque você vai sentir, na época do Borg, não sei se vocês conhecem, ele era tido, o apelido dele era Iceborg, né? Porque de tanto frio, mas ele dizia... Suéco mesmo, né? É. Friuzão, né? Mas ele dizia, eu fico nervoso, como todo mundo, só que eu não demonstro. Eu não expresso, né? Eu não demonstro. Então, é inevitável. E como você conta, esse autocontrole que você tem que ter, isso exige treinamento também. Tem umas pessoas que têm mais facilidade, e você pode ajudar com a psicologia, né? A psicologia do esporte vem crescendo e vem ganhando um espaço gigantesco aí também, né? A psicologia do esporte vem crescendo e vem ganhando um espaço gigantesco aí também, né?